Fiquei feliz que você já tem outra Que bom que ela beija sua boca Eu sei que você tira aquela roupa Pensando em uma outra pessoa Será que eu fui meio convencida? Não é que eu me importe com a tua vida? De fato, ela é muito linda Parece até uma cópia minha Não tô falando mal Lá no fundo eu já sabia Você quer uma igual Pra lembrar da preferida As roupas são iguais Ela usa o meu halstal Acho que eu vou cobrar Meus direitos autorais As roupas são iguais Ela usa o meu halstal Acho que eu vou cobrar Meus direitos autorais Avisa ela Será que eu posso falar que é plágio? Ou é melhor fingir que foi um acaso? Quem sabe eu chame até um advogado Pra te cobrar pelos danos causados? Será que teve uma seletiva? E ela foi a mais parecida Se me pagasse pra cada cópia minha O meu amor Eu já tava rica Não tô falando mal Lá no fundo eu já sabia Você quer uma igual Pra lembrar da preferida As roupas são iguais As roupas são iguais Ela usa o meu halstal Acho que eu vou cobrar Meus direitos autorais As roupas são iguais Ela usa o meu halstal Acho que eu vou cobrar Meus direitos autorais Avisa ela Viva